O Ministério Público Federal denunciou nesta segunda-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Gilberto Carvalho por corrupção passiva em um dos processos da Operação Zelotes. Os procuradores também acusam mais cinco investigados de beneficiar montadoras de veículos por meio da edição de medidas provisórias. De acordo com a denúncia, as empresas automobilísticas teriam prometido 6 milhões a Lula e Carvalho em troca de benefícios para o setor. Em nota à imprensa, o Instituto Lula informou que seguiu trâmites corretos e que a denúncia é uma forma de perseguição ao ex-presidente. Na semana passada, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao Supremo Tribunal Federal, Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff e os ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega e Antônio Palocci, pelo crime de organização criminosa.